A música já é velha conhecida da população. Afinal de contas, há 11 anos ela anuncia a passagem do caminhão de coleta seletiva nos bairros de Goiânia. É o caminhão da Reciclai, papel, praxe. Acompanhamos uma das equipes de coletores pelo Jardim Planalto. Por aqui o caminhão recolhe material reciclável uma vez por semana. Segundo a AMA, são recolhidas 1.800 toneladas por mês na capital. E poderia ser mais. Esse número representa apenas 6% do total. E de acordo com o gerente de resíduos sólidos, de 25 a 30% do lixo que chega ao aterro sanitário são materiais recicláveis. Poderia estar indo para as cooperativas, aumentando a renda desse pessoal que trabalha lá. Então, assim, ainda tem um longo caminho. O material reciclável recolhido pela Comurg vai para 14 cooperativas. E além de poupar o meio ambiente, ajuda no sustento de muitas famílias. É fundamental que a população entre no site, olhe ou ligue na Comurg, tem um telefone da Comurg também, se informe. Veja o dia e o horário que o caminhão da coleta seletiva passa e acondicione o reciclável mais ou menos na hora que ele for passar, pra não misturar com outro tipo de resíduos. Dona Geralda mora nesse prédio há mais de 10 anos e dá o exemplo. Eu já coloco em cesto separado, o que é reciclável e o que é orgânico. Já fica tudo bonitinho. Separado. Já trago na sacolinha do mercado e coloco ali. No condomínio, todo mundo colabora e aprendeu que com gestos simples e mudança de hábitos, dá pra transformar o lixo em sustento para outros e proteger o planeta. Ajudando a nós mesmos, né, porque nós vamos ter netos, né, bisnetos, o futuro, e ajudando as pessoas a terem renda, a ganharem o dinheiro através da cooperativa. O prédio tem 72 apartamentos, são 72 famílias então que se reuniram e decidiram, né, colaborar, fazer essa separação e pediram ajuda aqui do Fernando, que é gestor ambiental. E, Fernando, foi possível, depois de uma reunião, mostrar que não é preciso um grande gasto, um grande investimento para essas famílias separarem o reciclável? É questão de hábito. A gente acha que mudança é difícil, mas ela acontece, ela é simples. Vamos então aqui mostrar. O condomínio aqui, ele separa apenas em dois. É muito simples, a gente usou as latinhas ou as caixas de leite, enfim, passam a água, né, põe para secar se possível e deixa para escorrer um pouco e coloca dentro das sacolinhas mesmo e pode colocar. Júlio César trabalha numa cooperativa. É ele quem busca o material reciclável no condomínio e tem orgulho em dizer que cria os filhos graças à coleta seletiva. Não só assim para uma fonte de renda, mas para a humanidade também, né, para o bem-estar do planeta.